Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí, com mais aqui uma guerra no Empires e Puzzles, é isso aí, vamos lá como tá aqui, analisar como tá essa guerra aqui, então é isso aí, temos aqui 38 ataques, eles tem quase o dobro, eles tem ainda 61, porém a gente tem aqui 3.300 de ponto, eles tem aí apenas 1.000 né, vamos lá conferir aqui como tá essa guerra vamos lá ver aqui quais são os inimigos mais fortes, então acho que o mais forte é esse aqui, vamos lá, fazer aqui os meus ataques né vamos usar aqui, vamos lá por isso que eu não gosto de colocar, por isso que eu não gosto de colocar galera, quando colocar todos os heróis de uma cor, só pode olhar que peças não vem né, então por isso que eu gosto de colocar uma cor diferente pra pelo menos amenizar aqui a situação, tá vindo pedras roxas né, mas pedras amarelas não tá vindo, pedras verdes desculpem, não tá vindo né é, dificilmente eu vou ter ganho sucesso com esse aqui, literalmente tá, as pedras aqui não estão ajudando conseguindo, consegui laminar aqui o campo, não consegui cara, não consegui, problema né já perdi aqui a heroína, então assim pelo menos o tanque aqui eu consegui laminar enfim, as pedras aqui não ajudaram em nada né não tá vindo pedra verde ainda, tenta laminar pelo menos mais um aqui pra facilitar um pouco deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se conseguir carregabilidade aqui deles aqui ah, eu consegui de um cara, assim não vou ter jeito né, esse aqui não tem como fazer muita coisa não não, não adianta cara, não adianta, quando as pedras não vem não adianta né então é isso aí, antes que cura eu vou fugir aqui, vai curar ver que é pior né então tá aí, consegui apenas 26 pontos, vamos lá pro próximo né, ao invés de perder tempo aqui vamos lá ver qual que é mais próximo aqui, esse aqui é de 4 mil, vamos lá ver se vou dar sorte aqui agora é o que eu tô falando né, não adianta você colocar o herói certo se as pedras não ajudarem né então o ideal aqui é colocar heróis verdes, como o tanque é azul porém não adianta nada se as pedras não vierem não cara, não vou colocar herói de cura não vou colocar aqui vou colocar ali mesmo, tá no nível 70 mas é melhor do que os outros que estão ali, que Deus que livra vou colocar aqui qualquer um de cura, tá bom, vamos lá ataques rápidos aqui então é isso aí, depende mais da pedra do que dos seus heróis essa é a mais pura verdade né tô vendo aqui algumas pedras verdes, pode olhar que as pedras, quando a pedra ajuda é outra coisa né cara então aqui já vou com a regabilidade de 1 aqui, quer ver pronto então aqui o tanque já vai para o belaléu então essa aqui já vou ter mais sucesso né nessa aqui as pedras me ajudaram bastante então essa aqui já vou ter mais sucesso né eu já vou tentar matar a telúria eu já vou tentar matar a telúria então tudo bem aqui o tanque já vai ter mais sucesso né aí vem também não cura mais né Tenta eliminar aqui também o Leônidas Pronto, agora sim Vai ficar só Amarjando aqui também Vamos ver É isso aí Então aqui as pedras já me ajudaram bastante Na primeira não ajudou em nada né Mas assim mesmo, faz parte do jogo Então vamos lá para a próxima aqui Colocar aqui minha última equipe de Heróis verdes Não é tão forte né Como lá tem azul Eu vou colocar aqui o Ranv Não, estou colocando errado aqui Vou colocar esse aqui né Eu não gosto muito desse aqui não Eu vou colocar Vou fazer o seguinte, eu vou colocar Eu vou colocar o Peter aqui Eu vou colocar essa azul aqui Cadê? Essa aqui Ela é melhor do que aquela outra Aquela outra morre muito rápido né Aquela verdinha lá Então essa azul aqui tem uma resistência maior E é de cura também né Então vamos lá, então aqui eu vou tentar mandar aqui O Magne para o Beleléu Já foi Eu vou mandar aqui o Vivica também Para o Kipo Escambau Tentar mandar a Larissa também Mas acho que a Larissa Clarissa aliás Tem a habilidade ali Tá carregado de novo Tá carregado de novo Isso Eita 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 Matou meu É que as pedras agora não estão querendo ajudar né Pior que eu não posso Pior que eu não posso Não sei, não pode jogar a pedra em cima deles mas Não sei, não pode jogar a pedra em cima deles mas Tá carregadinho Deu ruim aqui cara Cara não conseguiu perder essa Partida ainda cara Essa luta aqui as pedras vezes sumiram Tá ússeo cara Pior que eu tô tentando que não jogar Péras em cima do inimigo mas Está difícil cara Olha, não está vindo combinação de pedra verde Acho que vou perder ainda, por causa da sacanagem do jogo Uma coisa que parece que era certa de ganhar Vou perder porque não está vindo pedra verde Acho que veio um pouquinho tarde demais Vou tentar aqui Ih, cara, não, não, não Olha, sacana, cara O jogo sacaneia de todo jeito, né, velho Por que essas pedras foram em cima do Dele lá, velho Vou tentar, o jeito é matar pelo menos um, né Pelo menos tentar, né É, o jogo me sacaneou muito nessa aqui, cara Muito, mas muito mesmo Mas é isso aí, ficou apenas um Dá meu outro ataque aqui Esse aqui é o mais forte, né Então, vamos lá Vou colocar aqui minha equipe para azul Vamos lá para o próximo É, cara, realmente é difícil, né Não sei o que o jogo tem contra mim, não, cara Sinceramente, olha As pedras, velho Cadê pedra azul? Nenhuma Ah, até que tinha pelo menos um ali Na combinação Mas é muita sacanagem Que o jogo faz, né Desanima, cara, sinceramente De jogar dessa forma, né Você coloca a equipe ali Não vem peça nenhuma Acho que é muita sacanagem Isso aqui é proposital, né Lógico que é proposital Porque não tinha isso antes, né Hoje já tem Você coloca a hora de uma cor Não vem aquela cor ali Daquelas pedras, né É, finalmente É impossível ganhar essa aqui O máximo que eu vou poder fazer novamente aqui É se eu der o bape no menos dois Se conseguir fazer isso, né Acho que nem isso não vou conseguir Olha lá, não tá vindo pedra azul, né Não vem pedra azul em hipótese alguma Quando vem não dá pra combinar Então não adianta nada Tentar cargar pelo menos aqui do É, isso não vai dar certo não Tentar deixar aqui pelo menos fácil, né Pra quem for atacar depois Conseguir Tá atacando, né Então vou lá fugir aqui Que não vai conseguir fazer mais nada Vamos lá pro próximo Então aqui já vou com a minha equipe roxa E já sei que não vai vir Em pé da roxa mesmo Mas mesmo assim vou com ela Ah, parece que o jogo viu, né Acho que desconfiou Acho que não sei, né Que ele fala de propósito Quando você coloca uma equipe De uma cor Então é o seguinte Primeiro passo aqui É matar essa aqui Porque essa aqui é muito chata Se você não matar ela de início, né Te complica, né Pronto Já matar essa aqui logo Que tá morrendo Já mata essa aqui também Que tá morrendo Pronto Então aqui já Pelo menos agora, né Pra compensar aquela sacanagem Que fizeram no meu outro ataque anterior Pra mim me dar ajudinha agora, né Então vamos lá Só restou essa aqui Vou agora com a minha equipe amarela Dar aqui meu último ataque, né Abrimos aqui uma boa Vantagem, né Mas poderia ter sido melhor Se o jogo não tivesse sacaneado ali Com aquelas pedras que não vieram, né Ok, tenta matar essa aqui Pronto Já morreu Olha, cara Olha, é sacanagem, velho Tanto era pra acertar A faceta logo tá com cura Que tá com habilidade carregada ainda Então aqui nessa situação aqui Já mata quem tá morrendo, né Então já mata aqui A Domitia Já mata aqui essa aqui Atira aqui essa Um pouco de habilidade, né De mana desse doidão ali Ih, não deu certo não Pronto Aí fica dois Fica dois, quatro, né Fazendo isso Dois, quatro, três, né Porque eu vou morrer agora Pronto Já vou matar esse aqui Vamos tentar matar ele Pronto O que é de cura é mais tranquilo Pra você matar por último, né O que é de cura Eu não vou te causar dano nenhum E aí você vai só Manda pedra nele ali Até aparecer pedras Amarelas, né Desde aqui uns Umas meia hora jogando aqui Parece um carro de pedra amarela O carro apareceu ali embaixo ali Agora eu dei mola, né Mas tá bom Então é isso aí Esses foram meus seis ataques, né Da guerra de hoje Consegui fazer aqui Quase 500 pontos, né Quase 500 pontos Abri uma boa vantagem Porém Eles tem Mais que o dobro, né De ataque Em relação a gente Então agora é só aguardar Se a gente conseguir Vamos conseguir também Os 25 baús, né Pra tá abrindo um baú Que pra mim É a melhor premiação Cara, tá nesse baú aqui Que é o baú da guerra, né Então é isso aí Então é isso aí, galera Isso aqui foi um dos meus Desastres e ataques de hoje Deixa aquele grande abraço Obrigado a todos que têm Apanhado, curtindo o meu canal E até o próximo vídeo, né Voltarei aí com mais Empires e Puzzles É isso aí Até logo, até breve Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Ih, cadê o negócio Passa isso meu canal Até lá em cima Tchau Tchau Tchau